A primeira vez que deixei te ousado e meu bem de amor Confesso a mim mesmo que até agora sim o calor Não posso esquecer que um dia foi mesmo em teu coração Com a suavidade de um capucho real poder Eu só queria que os teus braços fossem as graças E meu prisioneiro acorrentado nessa prisão Ai, pelo menos eu estaria sempre a teu lado Alegre e beijando teus lindos lados por ver ação A primeira vez que deixei te ousado e meu bem de amor Confesso a mim mesmo que até agora sim o calor Não posso esquecer que um dia foi mesmo em teu coração Com a suavidade de um capucho real poder Eu só queria que os teus braços fossem as graças E eu prisioneiro acorrentado nessa prisão Ai, pelo menos eu estaria sempre a teu lado Alegre e beijando teus lindos lados por ver ação Alegre e beijando teus lindos lados por ver ação Alegre e beijando teus braços